Bandido não dança bebê, tô brilhando pra virar balança do seu Jacaré no peito pra ficar mordido, correndo de lápis pra virar dança Sou sete bebê, melhor tu nem se envolvi, minha alvivina do PSG Vou comer anida antes de morrer Bandido não dança bebê, contri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mais firme Babi, eu sou sete bebê, melhor tu nem se envolvi Minha alvivina do PSG, vou comer anida antes de morrer Tem sangue no Jordan porque eu piso em falsa Maconha de calo forte igual Tyson, só beat é branco igual a coca do Pablo Transportando quilos me sentindo narcos, balão do clúteo por pepê neném Na RJ ela se não tens, vem, bebê, bebê, bebê Bandido não dança bebê, contri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mais firme Babi, eu sou sete bebê, melhor tu nem se envolvi Minha alvivina do PSG, vou comer anida antes de morrer Deus falou comigo, filho tu tá protegido, dia de glória tá vindo Eu te blindei contra os malfeitores, curei suas dores Cicatrizei suas feridas, ele vai correr, se vi A tropa toda na pista, vive ao não desperdiçar uma linha Alda viu o fofo que essa dor teria Eu procuro a luz no fim do pino, pago o que me mata E também pago o túmulo, apaga esse mano que anda falando algo Mas mentira por mídia, realmente acho desnecessário Realmente ando muito ocupado, pra me preocupar com o seu comentário Desejo toda sorte pro meu adversário Bota a calcinha de lado, o menor pega bolado Não é qualquer um que vai parar do lado, não é qualquer um que vai parar do lado Bandido não dança bebê, contri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mais firme Babi, eu sou sete bebê, melhor tu nem se envolvi Minha alvivina do PSG, vou comer anida antes de morrer Bandido não dança bebê, contri na cintura balança PT Jacaré no peito pronto pra morder, correndo de laço mais firme Babi, eu sou sete bebê, melhor tu nem se envolvi Minha alvivina do PSG, vou comer anida antes de morrer